Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui para o canal Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a poda da jabuticabeira Como eu tinha prometido no outro vídeo que eu fiz a colheita Já tem bastante jabuticaba madura, o restante da safra eu vou colher Depois da poda, eu vou mostrar para vocês como podar a jabuticabeira Vocês vão precisar em primeiro lugar, tesoura bem afiada Esse aqui já esterela, já passei o pano com álcool E vou mostrar para vocês como fazer Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha Ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos Bem, vamos começar aqui a poda A gente vai tentar fazer aqui para deixar ela o mais arejada possível Ela está muito fechada Aqui tem que bater sol na madeira Que vai estimular a produção E em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a adubação Bem, vamos começar aqui a poda pessoal Tchau 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 assim, bem, com bastante espaço para o sol entrar, para bater na madeira e evitar até doenças, evitar de dar fungos, evitar de dar doença na sua jabuticabeira. Vou continuar aqui a corda, tentando deixar ela o mais aberta possível. Aqui eu também vou tirar, na altura ela está muito grande e como ela está no jab, não posso, se ela crescer muito, senão a raiz não vai dar conta, a raiz está limitada pelo jarro, então a gente vai ter que tirar um pouco na altura. E aí 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 E aqui eu vou retirar também esses que ficam aqui no tronco. Aqui é uma das principais questões de rabotecar, para você manter sempre ela posada, com uma boa adubação e irrigação todos os dias. Ela gosta muito de água. Aqui pessoal nasceu uma mudinha aqui ó, vou ver se nos próximos dias, ver se eu consigo retirar ela daqui, quando eu venho fazer adubação, vou tentar transplantar ela para o outro vaso e tentar ficar com duas, vou começar aqui a pola desse outro lado aqui agora, para dar igual. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem uma produção bem maior Bem pessoal, se vocês gostaram do vídeo Deixem seu joinha, se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Até mais pessoal